Fala galera, saudações mais uma vez do canal AVFBR Pessoal dando continuidade a nossas vídeo-aulas, dicas, tutoriais Continuamos a falar sobre o Windows 11, agora definido né Como Windows 11, eu fiz umas duas vídeo-aulas atrás, a gente não tinha ainda essa definição No mesmo momento pensou que fosse ser uma grande atualização do Windows 10 No caso da Ação Vale, mas parece que ficou definido Então já percebi que tem bastante coisa na internet aí, tem gente fazendo vídeo Já dando dica de uma coisa que está no estágio Beto, Alfa Então acho que algumas coisas ainda vão ser alteradas, otimizadas Mas para você que não teve contato nenhum, ainda eu separei algumas imagens Desde o processo de formatação até o processo de finalização do sistema operacional Para você ter uma ideia, você sei lá, ver e já tem uma base para saber se você quer instalar o nosso sistema operacional ou não Então, tá bom? Vamos lá Então para começar, está aqui ó, se me dar a tela basicamente é do processo de formatação Então percebam que no comparativo com o Windows 10, não mudou absolutamente nada, tá? Ele vai trazer a versão do Windows, no caso A11, as opções são as mesmas opções do Windows 10 A Home, a Single Language, Education, a mesma coisa, a Pro Não mudou absolutamente nada Que são os estágios do pós-formatação Quando ele começa a te dar as opções para você escolher teclado, idioma, tá bom? Percebam que basicamente o que mudou foi o layout Esse aqui no caso é para você definir a sua região Aqui ó, uma coisa bem legal, tá? Ele dá a opção de você fazer algum tipo de restauração aqui, ó Certo? Direto do OnDrive Tá? Ou de um outro Outro tipo de dispositivo Tá? Acho que em algum momento aí Eles vão testar ou vai sair alguma coisa em cima disso Mas isso aqui parece bem interessante, tá? É... Depois, a parte para você aí Fazer o seu acesso Se você tiver uma conta no Microsoft legal Senão a gente dá a opção de você criar uma Certo? Bem interessante também Senão Você clicando aqui, ó Em Options O Sim em Options Ele dá a opção de você Criar um acesso sem necessidade de uma conta da Microsoft Eu printei para mostrar para vocês Tá aqui, ó Você cria o acesso Vai ter a opção uso pessoal Ou Para escola Tá? Aqui, ó Eu acabei pulando uma tela Mas como você põe a opção Deixa eu só voltar para mostrar para vocês Você vai colocar aqui As opções Você vai definir De que forma que você quer que você tenha acesso Usa o pessoal Usa o escolar Para trabalho E aqui ele dá as opções Ou com uma chave de segurança Ou aqui, ó Offline account Certo? Para escolher essa opção Aí ele tem uma opção bem legal de você Criar um acesso sem necessidade de ter uma conta da Microsoft E tal Aqui ele dá a opção de você criar conta Ou ter uma experiência limitada Tá? Próxima tela aqui Você define o nome Tá bom? Como eu disse Fizando sem ter necessidade De um e-mail da Microsoft Certo? Password E aqui é a parte de você Selecionando algumas opções de privacidade Localização Diagnóstico Find my device Tá? Basicamente Tudo que você tinha no Windows 10 Com outro layout Tá bom? Acho que ficou um pouco mais limpinho Aí Um pouco menos poluído Tá bom? E aqui é a nossa área de trabalho A partir do momento que você Instalar o Windows 11 Ele vai carregar para você Dessa forma aqui Ó Tá? Grande novidade Barra de tarefas Com as opções aqui Centralizadas Tá? Clicou no ícone do Windows Vai abrir o iniciar O iniciar para você Vai abrir dessa forma aqui Ó Com tudo que você tiver Na verdade assim Com os principais itens Pré-instalados no seu Windows 11 Se você clicar aqui em O OPPs Aqui em cima Ele vai abrir para você Dessa forma aqui Ó Aí você vai poder rolar Certo? Uma rolagem aqui Vertical E selecionar o programa Que você quiser Tá? Clicou com o direito Na No ícone do Windows É a mesma coisa Do Windows 10 Dá opções Ou iniciamento de disco Iniciador de tarefas Configurações Tá? Explorador de arquivos Bem legal Não mudou basicamente nada Tá? Só muda O layout mesmo Clicou no ícone Esse quadradinho aqui Do lado do bus Que opção de você Adicionar os desktops Tá? A gente já tinha também No Windows 10 Não mudou muita coisa O próximo ícone É o de guides Tá? Para você trabalhar com ele Mostrar horário Notícias O clima Você tem que estar alugado Alguma conta no Microsoft Tá bom? Então isso aqui Eu não consigo Exemplificar Para vocês E clicou na pastinha Biblioteca Basicamente a mesma coisa Não mudou Nada Tá? É só layout De ícone Ficaram com os cantinhos Um pouco mais arredondados Mudou algumas cores Tá? Parte de configurações Mesmo layout Percebam que é basicamente A mesma coisa Do Windows 10 Tá? Só uma observação Retornando aqui Na parte da Biblioteca Armazenamento Do Windows 11 Basicamente o mesmo Armazenamento Do Windows 10 Não mudou nada Aqui na hora de print Eu acabei me esquecendo Para mostrar para vocês Mas ficou naquela média De 10, 11 GB Tá? Não muda Nada Tá bom? Parte de configurações Já falei para vocês Uma coisa interessante Tá? Clicou com o direito Na barra de tarefas Tem a opção De ir direto Para as configurações Dela E eu percebi Que aqui tem uma opção Primeiramente Eles vão te dar A opção De você Conseguir personalizar Essa Barra de tarefas Aqui Ou joga para a esquerda Ou joga para a direita Ou joga para o centro Tá? Então Uma coisa Que a gente não tinha Uma personalização Um pouco mais Aprimorada Tá? Da barra de tarefas Além de outras personalizações Fontes Menu iniciar Temas Coisas Opções Que você já tinha No Windows 10 Tá? E aqui O que muita gente Tem dúvida Ah É mais leve É mais pesado Com culpa Menos memória RAM Com culpa Mais memória RAM Pessoal Pessoal Com relação A esse Exito Fica muito difícil De você falar Qualquer coisa Porque é uma versão De teste Ainda Entendeu? Então Quem está testando Quem está É Gerando Qualquer tipo De imagem De print Não dá para se confiar Que ele vai ser Ou mais leve Ou mais pesado Que o Windows 10 Porque Provavelmente Muita coisa Ainda vai ser Aprimorada Tá? É Aqui tem uma opção Bem legal Que é um App Store Deixa eu mostrar Para vocês Que dá opção Aqui Alguns detalhes Bem legais Dos aplicativos Hora que Foi setado No CPU Rede Updates É bem legal Tá? Bem interessante Mesmo Então assim Com relação A A novidade Basicamente É o que Vocês já devem Ter ouvido É com relação A barra de tarefas E mais Mudança de layout Cores Tá? É Basicamente Isso Tá bom? Não dá Para dizer Muita coisa Por enquanto Se ele vai ser Mais rápido Ou Mais pesado Que o Windows 10 Tá? É A gente já tem Algumas informações Bem legais Aparentemente Você que tem O Windows 7 E o Windows 8.1 Windows 10 Vai conseguir fazer É O upgrade automático Para essa versão No caso O Windows 11 Tá? É Eu esperava mais Você me disser Com vocês Para mim O Windows 11 É Basicamente Uma grande Atualização Do Windows 10 Tá? Não vi muita diferença Nada muito significativo Tá? Que fala Nossa Não é aquela Por exemplo Aquela mudança gritante Que a gente teve Do Windows 7 Para o 8 8.1 Do 8.1 Para o 10 Tá? Eu acho Que a gente Pegar aí A linha do tempo Com todas As versões Do Windows Essa provavelmente Foi A versão Onde a gente Teve A mudança Mais suave Tá bom? Mas como Eu falei Para vocês Essa É uma versão De testes Dia 24 Provavelmente Eles viram Com uma versão Um pouco Mais atualizada Com algumas mudanças Quem acompanhou Do 10 Até agora Pode perceber Que tem mudado Bastante coisa Que mudou Bastante coisa Então Eu acredito Que com o Windows 11 Não seja Diferente Vai mudar Também Muita coisa Muita coisa Mesmo Essa é uma observação Eu vi Que tem muito canal Especificamente Acho que um canal É Bem grande Falando de Ganhe sua licença Digital Pessoal Esquece isso Tá? Basicamente O seguinte Só para Para a gente Contextualizar A licença Digital Não é nada mais Nada menos Que o vínculo Do sua licença Do Windows Com sua conta No Microsoft Tá? Você não pode Ganhar uma coisa Que já é sua Então se você Tem uma versão Aí Original do Windows 7 Windows 8.1 Windows 10 E essa versão Já está Atrelada A sua conta Microsoft Automaticamente Você vai fazer O upgrade E ele vai utilizar Para o Windows 11 Tá? Então Não tem essa De ganhar nada Sério É É vídeo Para basicamente Ganhar view Entendeu? Licença digital É basicamente A sua licença A licença Será que você Adquire Para ter A liberdade De utilizar O Windows 10 Mais atrelado O Windows 7 Ou 8.1 Atrelado A sua conta Da Microsoft Tá bom? Então Basicamente Isso Percebam Que são Um das Bem sutis Na verdade Tá? Falar mais Do que isso É encher linguiça Entendeu? Então Peguei aí Deixa eu printar O que eu achar Mais interessante Para poder dar Uma pincelada E mostrar Para vocês Tá bom? Fugir muito Disso É Encher linguiça Tá bom Pessoal Então Espero que tenham gostado Você gostou Disso Joinha Para fortalecer O vídeo Igual o canal Você gostou Me descreve Você gostou Muito mesmo Compartilha Os nossos vídeos Tá bom? É isso aí Galera Um grande abraço Fiquem com Deus